E aí pessoal, beleza? RimaSolo HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio pelo cara e tamo junto, é nóis, falou! E aí pessoal, galera, eu sou o Serginho Malandro, qual que é? É porque se atreve, eu te mato e falo yeah, yeah, vai dar a atenção, eu te mato, yeah, yeah. Eu animo nessa torcida, porque né, eu só sei que mais são toscas, tá apanhando até altas horas, você é o Serginho Grosma. E aí pessoal, você caiu na minha filosofia, eu sou o Sérgio Mário Cortella, então já era. Cê tá ligado meu mano, que agora pode pra que hoje eu me identifico, você se identifica, porque cut rimando não é pacífico. Não é pacífico? Meu mano, cê sabe, eu tô no repeat, falou que o Serginho Grosma já faz altas horas que você tá mandando rima desencaixada no beat. Hey! Tá ligado? Que agora o fã transborda, altas horas, vai pra onde a coruja dorme, eu tô aonde e a coruja acorda. Só que eu mandei essa rima no seu do dia ontem, agora mano, cê espera, eu tô te espacando em altas horas. Eu tô te espacando em altas eras, ei! Cê tá ligado meu mano, você não avança. Não vou te espancar em altas horas, porque é oito horas o horário das crianças. Ele tá espacando em altas eras. Só que tá ligado mano, que eu tô pronto pro jogo. Então vai pra era do gelo, porque o Nel MC tá criando a era do fogo. Aí mano, tá ligado, bota o fogo na batalha, porque hoje você perde seu caminho. E eu vou bater tanto no cante, que no parêntese dessa vai ter logo um foguinho. Vai ter logo um foguinho. Só que mano, cê não manda peng. Seu míro não, não, é peng peng. Cê se fudeu, apaga o fogo, porque o canto é o Aquaman. Ei! Cê tá ligado meu braço e sem ideia. Vai ter o emoticon do foguinho, não. É o do capetinho, eu sou o demônio da aldeia. Tem o demônio da aldeia. Vem gelarão. Yau! 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 Mas fica tranquilo meu mano, sem preconceito. Cheguei hoje pra te bater, cê vai apanhar do mesmo jeito. Mano, cê tá de viagem. Não mete essa desculpa. Pra te espancar eu pago sua passagem. Aê! Yau! Tá tranquilo. Sabe que eu não pago bacilo. Ah, para de graça meu mano. Pô, quero ver pagar. Porque tu só sabe falar. Fica pensando que é sábio. Paga minha passagem como se o seu pneu ficou lá na BMW. Tudo bem meu mano, essa é a parada. Esquece faca minha rima que é afiada. Porque você tá de viagem. Paga sua passagem pra espacar a MC de passagem. Espaquearam o sucesso do Cade da RJ. Aí acabaram com a gracinha do idiota. Olha pra cara desse mané. Foi de BMW e teve que voltar a pé. Não é assim. Eu levo meu verso aqui do começo ao fim. Cê tá ligado, o verso incendeia. Isso é postura. Cê acha que vão furar seu pneu na aldeia? Cê acha que foi eu que furei seu pneu? Fica tranquilo, meu irmão. Isso é batalha. Eu só tô te atacando. Não vai levar pro coração. Aí, essa você se fudeu. Não foi você, mas se tá aplaudindo, o problema é seu. Até porque esse é meu tempo. Você é influencer, Tony. Você é exemplo. Isso é da falha. Esses são os seus quesitos. Pra vir ganhar batalha. Por isso que você pede ajuda. O meu quesito pra ganhar batalha é leitura. O que a gente estuda? A eleitura o que, meu mano? Tá ligado? Só se for eleitorado. Não ganha nada nesse improvisado. Cê quer pagar de favela, cara de filho de deputado. Mas quem que quer pagar de favela? É nessas e outras, Johnny, que você deu grela. Sabe por quê? Cê não tem cadência. Não pago de favela. Eu fico quieto, pois ela tá na licença. É isso aí. Foi mal, rapaziada. Depois dessa eu tive que rir. Tá de marola. Nunca pisou na vaga. Nem falta, nem pode jogar bola. Cê falou bem, vai. Não é competente. Tive que rir. Vou dar um soco e pagar o tratamento do seu dente. Aê! Ô, seu estrobo. Enquanto eu fazia cima na boca, já nasceu outro. É verdade, meu mano, que eu nunca apanho. Nasce cinco dente a cada batalha que eu ganho. Eu vou ganhar pela segunda vez. Tinha um no céu da boca. Agora vai ter seis. Agora vai ter quem? A ideia é louca. Espalha esse bagulho que você gosta na boca. Meu mano, calma não e louqueza. Eu quero ver depois o otário. Não é ter essas duas cabeças. Parei de dente de boca. Essa aqui é improvisada. É o que tem na boca. Você que coloca mais parada. Tá ligado? Dentro da sua casa você vem amassado. Palmas pra essa batalha. Palmas pra essa batalha. Palmas pra essa batalha. É isso que tá afalado. Botar na boca. Botar na boca. Botar na boca. Ele é rapa tu. E aí, mano, que é trap. É só rima. Pula, pula, limpa, lança o treze. É se pegar. E aí, mano, agora no regime. Mais um cu. É só rima. É a rima e o swing. Eu não falei da sua aparência. Quando eu citei a sua autoestima. Essa é a nossa diferença. Você entende? Eu sou rua, eu sou rima. Por isso que você tem muito a aprender. Vou te falar que eu não tô tiroteio. Você tem que tentar fazer. Não falei que você é filho. Isso que você não tá entendendo, meu mano. Agora isso que eu te explico. Só que a favela também é estética. Mano, pivete se achando bonito. Mano, agora eu vou te dizer. É autoestima. Você olha pro espelho. E fala assim. Amo você. Você tá ligado. Mas já acredita. Todo favelado é favelado. É tudo a mesma fita. Mas tá ligado. Tem questão de ser bonito. Essa rima tá escrita. É não achar bonito. Fazer um feio. E compensar a sua carinha bonita. Mano, eu te mostro aqui. Você quer falar difícil. Freestyle agora eu vou te brincar comendo free. Mano, você sabe que eu faço bagulho. Agora isso é orgulhoso. Com conteúdo, se ligue. Cabelo casinhado. Eu sou maravilhoso. Demorou. Você é um atrasado. Você é tudo isso. Mas nem esqueceu que você tá sem seu ego inflado. Demorou. Você tá ligado. Que agora eu tenho a resposta. Deixa o nariz empinado. Você que tá atrasado com o peso. Eu sou favelado e preto, mano. Vocês já não sabem. Faço rima de bagulho. Isso é de freestyle. Eu sou favelado e preto. Você tem que entender. Não é ego. Se eu não me achar bonito. Quem que faz de ser? Demorou. Tá ligado. Tenta que agora você não entendeu. Você falou que é favelado e preto. Quem chutei a ver com eu. Eu nunca julguei isso. Você tá ligado. E nós já percebeu. Realmente você fez o bolo. Mas divide a fatia. Ele é todo seu. Vou tentar inspirei na leveza. Porque a lei é dica até muda o tom. Mas cê tá ligado. Bargulho é sequente. Pega seu poço. Amarra seus pões. Seu tudo que cê tem. Cê volta dali. Que eu fico tranquilo. Tentando fazer. Travando não. É. Bargulho é para mim. Então vem cá de volta. Eu sigo. Bota o pulo. Cê mano. Corre perigo. Batalhando porque não tem o povo. Não tem sabe o que fazer. Então agora eu te mando. Puxa zigo. Aí ganha do que tá na roda de verdade. Só que quando o bagulho é treco. Você não compende. Você não tem bandão no rap. Tá bom me servando. Como cê ganhou do set. Eu acho que é a mesma questão. Que os cara tava falando. Como o bagulho é um dos cara no passado. Só que pelo menos eu mostrei. Rap do povo. Fica essa longe de nada. E com os versinhos forçados. E aí meu mano Jai. 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 Vou falar, vou falar, vou dizer, vou falar 3, 2, 1, e vai Você falou da Nevis, olha que bagulho louco Tem que você fala do sex, olha que bagulho louco Tem que você fala de Johnny, olha que bagulho louco Imagrão é o que? O foqueiro que fala da vida dos outros Mas tudo bem, mas não deixa que eu vou te dizer Só que você não sabe, eu mostro pra você Olha só, inspira bem aqui no detalhe Primeiro você para, manda a jingada, termina a copa de live Tá ligado, mano, eu vou ter que fazer isso e aquilo Você só falou que você me manda pro asilo Tá ligado, mano, eu não sou você, eu tô puto Manda pro asilo, meu fã, eu já tô com o mundo maluco Muralha de rima Barulho pra macrão Jaiá 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 1x0 certo e quem terminou a aldeia E se sentou um hip hop, tira sua mão de lá Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar Tá ligado, mano? Vou vir só pra te dizer Você vai aprender Agora eu vou bater em você Eu vou bater em você Vai ficar maluco, doido da cabeça Quando você vê o meu freestyle Isso é remédio, tá já pronto Não dá, você não consegue Isso é tá já preta Olha pro J.A. Isso é o Trump, eu sou faixa preta Eu não consigo se fazer Mano, não se esqueça E a nova milionária da favela A minha mãe que é preta Me fazer não dá Quando o grau malar se liga na letra Eu vou acabar com o tigo Mano, lembra que eu falei que é preta Honro a minha mãe que é preta Honro a minha avó que é preta Vai morrer e vai pro inferno Quem sou eu? O capeta Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho Se inscrevam no canal Ativem o sininho pra receber todos os vídeos E todas as notificações Rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada E meu solo HD aqui Tamo junto, é nóis